A peça Ânima é de 2004, na verdade. A data do programa está diferente. Ela é para clarinete piano. Ela usa o duo como uma metáfora de um jogo da vida. Aquele que dispõe de forças distintas atuantes lado a lado. Ou seja, no que você... Não tem mais a situação da peça solo, você tem um duo. Você tem duas pessoas tocando. Uma vai ficar em posição subalterna ou coadjuvante. O adjuvante não é o caso. Na minha cabeça, essa ideia de melodia acompanhada antigamente já foi há muito tempo. Então, eu começo logo a peça com a clarineta segurando uma nota prolongada, estática. E o piano faz acordes bem soltos, bem distintos do que a clarineta está fazendo. E, durante a peça, eles vão tentando um acordo, algum tipo de concórdia. E é sempre também uma tentativa um pouco truncada. Mas, no final, tem alguém que está me ajudando bastante, que eu não estou enxergando, mas estou ouvindo. Chega ao final, há um apaziguamento, há um entendimento, é um momento de concordância. E é quase que onírico, um tipo de desejo que a gente tem de poder estar com as coisas acertadas e em paz. Essa é a história de ânima. E é um apaziguamento, há um apaziguamento, há um apaziguamento, há um apaziguamento. E é um apaziguamento, há um apaziguamento. E é um apaziguamento, há um apaziguamento, há um apaziguamento. E é 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 um apaziguamento. E é um apaziguamento, há um apaziguamento. E é 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 um apaziguamento.